E fala, molecada! Geração Gamer chegando com mais um episódio de Hugo Souza, o nenécão no nosso rumo ao estralato de goleiro aqui no E-Football 2022, que é um patch, né, mano? Ainda não foi lançada a versão original aí pela Konami, só em 2023 mesmo. Pra você que tá curtindo demais, chega metralhando o botão do like, se inscreve aí, ativa o sininho e siga lá no Instagram, cara, pra conferir todos os stories dessa, de outras e do canal secundário também, mano. O Neneca tá aí pra encarar o Grêmio representando o Guarani e muitas pessoas dizendo que é a última temporada dele aí no Bugri, a segunda e última, será mesmo, mano? Ele já recusou uma oferta do Botafogo e muita coisa ainda pode rolar até o fim do campeonato, já nos encaminhando aí pra reta final. Bora lá então, me segue lá também no Geração Gamer 2, o nosso canal mais focado em FIFA e futebol mobile. Jogar na arena do Grêmio é sempre complicado demais, o tricolor gaúcho mete pressão com a torcida apoiando do início ao fim. E vem primeiro o toque aí deles já pressionando, ó, tá com o time todo aí no ataque, o Guarani se fecha pro contra-ataque. O Neneca pede pro cara sair, vazar da frente ali, tá atrapalhando a visão dele. Vem bola com o Edilson, o Grêmio toca pra lá, toca pra cá, mas não chuta. Aí tem uma boa inversão, tá marcado o impedimento. Chega o Ferreirinho, a bola na área, vai Neneca! E espalma o Hugo Souza! Primeira grande chance do jogo é do Grêmio, eles estão metralhando aí desde o início, mas não estavam finalizando. Agora encontraram espaço, a gente foi bem demais. Aí bola curta, agora já levantada de novo, o capitão do Bugri afasta. O Edilson, lateral do Grêmio, toca pelo meio, aí o Lucas Silva chega, tabela, vai pintar pro chute. Roubamos o doce da criança. Jonathan Roberts, Nicolas, aí bola pelo alto, mais uma! Neneca! Num puro reflexo, camisa 31 salva o Guarani, vem mais uma, desviou na marcação. Guarani nos pega no contrapé, Neneca já sai, já repõe aí a bola em jogo. Mas Grêmio, é pressão, vai, é pressão. O Guarani vai se comportando ali, Neneca salvando do jeito que dá. Mas se a gente não começar a jogar um pouquinho, vai, dá um pouco de dificuldade aí pra defesa do Grêmio. Vai ser assim o jogo inteiro. Tem bola, Ferreirinha bateu no... Ah, velho, no contrapé do Neneca aí, indefensável, bola morre na bochecha da rede. O Guarani toma 1x0, velho. Eu falei, isso aí era questão de tempo, o time não tá jogando, só tá vendo os caras. Ah, bola aí, a bola aí pro segundo, não tenho o que dizer, mano. Não tenho o que dizer, 2x0, sai da errada do nosso lateral esquerdo ali. O Guarani perdeu, ó, o Grêmio bateu, a gente tocou de leve, ela beijou a trave, sobrou no pé do outro atacante. Termina a partida, 2x0, mano. O ataque não funcionou, a defesa deu muito espaço. A gente fez algumas boas defesas aí com o Neneca, mas 2x0, né. 24ª rodada indo embora, então, o Guarani cai pra décimo segundo nesse momento. E o Neneca segue lutando pra ver se chega aos 80 de over. E, meu parço, olha só, hein, pintou a oferta pelo Neneca. E não foi a gente que pediu, não foi o nosso agente, muito menos outra pessoa. É a oferta chegando da Itália, o Bolonha. Desse técnico com o nome ridiculamente impossível de pronunciar, o Mirajlovic, mandou, mano. Uma oferta de 8 milhões pra gente jogar num time modesto do campeonato italiano, pra ver se ele vai surgir aí, mano, como um grande goleiro, vai ter um talento e tal. Cara, vamos assinar, hein, vamos ver, vamos pensar. Vamos pensar até o fim desse episódio e a gente decide. Agora tem o Fortaleza. Vamos lá, então, no brinco de ouro da princesa. Olha o Neneca aí, mano. Vamos pro jogo, ver se o time engrena agora e consegue mais uma vitória. Aí, bola de longe, Neneca só olha e ela passa à direita. É uma bola perigosíssima, Neneca ali, Neneca! Não deu, não deu. É gol do Fortaleza, Lucas Crispim. A gente ainda deu um passo pra tentar, ó. Ele demorou demais no reflexo pra saltar. Olha a chance aí pro empate. Olha só a jogada, o Lucão no break e pediu. Pra girar entre dois, ele preferiu o passe. Que corte seco tem esse escanteio pro Bugri. A bola batida ali no zagueiro, Neneca vai pra área, hein. 43, primeira etapa. Pode ser e vai ser o último lance, não. Vai ter mais um escanteio. Neneca já vem ali aparecendo, é o último lance. Vamos de tabela, pé de Neneca. Boa bola, Neneca, solta, bomba! Travado pelo zagueiro. Nosso goleiro artilheiro de três gols na carreira. Dois só nessa temporada. Pikachu levanta a bola, sobe ali. E Matheus Vargas pra boa. A defesa do Neneca aí. A ligação de ataque ali, ó. Melhor ainda. Essa é só no replay mesmo, meu irmão. Essa é só no replay. Olha a jogada ali do Fortaleza. Bomba no cantinho. Spalma, Hugo Souza! Lucas Crispim ficou na boa. Cruzamento, vem bola sobrando. Aí, nossa, mano. Recuaram pro Neneca na fogueira. Bola ainda com o Fortaleza. Matheus, ah, perderam o tempo. Não tem acréscimo. O Fortaleza aqui é o segundo. Bola com o Tinga. Vai chegando. Vai entrando. Próxima grande área. Matheus Vargas ali. Tapa pro Capixaba. Ele e o Lucas Crispim. Pode acabar, né, juiz? A gente já perdeu, cara. Tá bom. Bola tá parada lá, véi. Vai deixar aí. Ficou enrolando até o fim de papo. Guarani perde mais uma. E já vai vendo a zona do rebaixamento perto. Neneca no banco, hein? Banco contra o Havaí. Juizão, mano. Aliás, treinador tá de sacanagem, né? Achou que é a culpa do Neneca. Pode ser até na falta ali. Realmente a gente poderia ter defendido. Mas o Havaí bateu 2x0. Guarani que despenca agora pra décimo quarto. E o Havaí era o lanterna, hein, véi? 22 jogos nessa temporada. O Neneca não tá vindo bem nos últimos. A média caiu pra 5.8. Que é a média da carreira dele. Esse ano a gente tava com uma média bem superior no início. Notícia boa, hein? A gente usava a 23. Que na teoria é a terceira. O terceiro goleiro da seleção brasileira. Mas agora ele foi convocado novamente com a 12. Que seria aí o segundo. A segunda opção pro Tite. E a Copa do Mundo já é no ano que vem. Fora do jogo contra o América. Guarani perde em casa no Brinco de Ouro por 2x0. E caímos pra décimo quinto. Fora também do jogo contra o São Paulo, hein, mano. Que sequência, hein? Tá de sacanagem. Perdeu novamente o time. Cara, e a gente tá perdendo sem fazer gol. Já estamos agora com esse resultado a três pontos do América Mineiro. Que é o primeiro fora da zona. No banco contra o Sport. Cara, véi. Tá danado, hein? Tá danado. Vamos ver quanto vai ficar aí. E o Bugli pelo menos volta a vencer no campeonato. E a gente dá um respiro aí da zona. E tá de sacanagem realmente, véi. Tá de sacanagem. A gente ficou aí nos amistosos. A gente pulou o Brasil 2x2 com a França. E 1x0 na Itália. Mas agora temos o jogo contra o Flamengo. É a lei do ex que aconteceu no primeiro turno. Porém não dessa, né? Deixaram o Nené cair no banco de reservas. E o Flamengo lá no Maraca venceu por 1x0. 1x0 no banco também contra o Fluminense. Caraca, véi. A gente não vai jogar mais. Não vai. Parece que o treinador nos barrou de uma hora pra outra. 0x0 aí com o Fluminense. E a gente manteve a 14ª posição. E até que enfim, hein? Internacional. Agora sim, Nené cair vai pro jogo. Então vamos lá então, hein? Beira Rio lotado. O Inter versus Guarani. Aí batida de longe, cara. Mano, a bola veio com uma curva danada. O Nené cair pegou em dois tempos. Mas quase que a gente dá um rebote. Eu tomo o frango. Tem chute de lá, tem chute de cá. O Internacional segue pressionando. E o Nené cair segue voando baixo. Ou alto no caso de agora. E mais bola. Gustavo Maia com bosquilha. Vai chutar o Wesley Moraes. Ficou sem ângulo marcado ali pela nossa defesa. Edenilson, Wesley vai chutar, não chuta. Voltou no Edenilson. Dele pro Tyson. Mas aponta o Bustos. Tá sozinho. Vai encarar agora o Camisa 6 se aproximando. Gira, olha pro lado. Levanta essa bola. Tira a defesa. Edenilson no rebote. Só dá, Inter. Posse de bola deve dar uns 90 pros caras. Passou o Bustos. Toca, toca, toca demais. O Inter mais não finaliza aí no segundo tempo. Vai tentar esse cruzamento. Jogada individual. Tocou no Tyson. Recebeu o cruzamento. O Nenéca sai socando a bola. E acaba o jogo. 0 a 0 no Beira Rio. A gente fez o nosso papel que era não tomar gol. Mas o ataque segue em mano. Em branco. Trigésima segunda rodada. Tá cada dia mais difícil, né? A chance aí de uma pré-libertadores já foi pro saco há muito tempo. O time hoje não ganha de ninguém. Tá muito ameaçado, ó. Três pontos da zona do rebaixamento. Fúria independente. A nossa torcida. A nossa torcida fiel pra esse jogo. Vai rolar a bola aí, mano. Brinco de ouro da princesa Guarani versus Coxa. Mais um jogo na sequência pro Nenéca. O treinador parou de barrar ele, pelo menos nesses dois últimos. Chegou aí o Neilton. Bateu. Gol. Gol. Gol do Coritiba. Tá tão fácil que, mano, é só chegar e chutar. Olha a bola ali. Chegou com muita tranquilidade. Ninguém marcou de frente. Batida lá no cantinho também não dava pra pegar. Tem mais uma. Aleph Mangá. Vai, Spalma, Hugo Souza. O drama do Guarani tá aí, ó. A gente recebeu uma bola. Tocamos bem. Mas os caras perderam na sequência. Na verdade, a gente tocou errado, né? Vai bola lá o Nenéca, Spalma. Aí mais um cruzamento. Vai pelo alto. Vamos, Hugo Souza. Opa. Falta de ataque no Nenéca. Cruzamento. Vai passando por todo mundo. Não pelo Nenéca. Pega mais uma do Aleph Manga. Vou te mentir, não, mano. Mas o Aleph Manga hoje vai sonhar com o Nenéca. Pegamos três dele. E vem o cruzamento aí já na segunda etapa. Nenéca. Tirou uma na sequência. Ele toca de leve, velho. E tirou essa segunda. Acaba aí o primeiro tempo. Acaba o jogo, né? O Neilton fez aos 20. A gente perde mais uma em casa. Apesar das boas defesas do Nenéca. 33ª rodada. Agora é o esquema, cara. Olha onde estamos. Lá embaixo da tabela, um ponto da zona do rebaixamento. Onde estão o Fluminense, o América, o Havaí, o Atlético Goianiense. Reta final de campeonato. A gente iniciou o vídeo de hoje pensando que daria uma vaga para a Libertadores. Agora, mano, está mais para rebaixamento. E é o seguinte. O objetivo dessa série sempre foi dito aí no início. Que é transformar a carreira do Nenéca, né? De muito vaiado no Flamengo. Para um grande goleiro. E dar essa volta por cima. Aqui no Guarani não está dando muito certo. E eu sei que muita gente já ficou pé da vida da gente não ter aceitado a oferta do Botafogo. Que na ocasião era o quarto colocado. Agora eles estão em terceiro, mano. Garantindo uma vaga na Liberta. Mas essa série vai ser louca. A gente não vai seguir um patamar de jogar Libertadores e ir para lá. A gente vai seguir o que ela nos manda. E o que ela nos mandou agora é uma oferta da Itália, do Bolonha. E é uma oferta realmente mandada pelo jogo. Não foi pedida por nós. A gente não assinou o contrato aí com o Guarani. Então estamos aceitando agora oficialmente. Somos o novo goleiro, né? A gente é o novo goleiro do Bolonha. E vamos ver onde eles estão lá na tabela italiana. Será que eles estão aí na Série A, velho? Bolonha, Bolonha, Bolonha. Nossa, está sendo rebaixado. Mas está começando o campeonato ainda, né? Poucas rodadas, cara. Seis, oito, nove rodadas até o momento. O Bolonha está lutando contra o rebaixamento lá, mano. Ah, o bicho pega. Se a gente for rebaixado aqui e for lá também. Pelo amor de Deus. A gente vai para lá então assim que terminar essa temporada. Que vai terminar aí no próximo vídeo com esses jogos que estão na sua tela. Tamo junto e até a próxima.